Mano, já imaginasse começar uma partida ranqueada e só cair com o boot? Então, me marcaram no vídeo aqui e que descobriram como é que faz isso, Daniel. O vídeo que eu tô falando foi postulado pelo FF Drax. Me te liga no vídeo. Sim, aí vocês vão fazer aí pelo menos umas 4 vezes isso e você não esquece de sempre manter a autoformação desligada. Mas um burlo de tudo. Beleza, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é colocar na ranqueada. Deixa eu colocar as 4... Oxi, eu não tenho credibilidade, Daniel. Ah não, eu vou ter que jogar gladiador, Daniel. O cara me conhece, Daniel. Não, eu vou chamar ele aqui. Ô mano, você é o snobinho do TikTok? Já que dá falta a credibilidade, eu vou jogar uma partida com ele. Colocar na ranqueada, squad, tirar autoformação, 2 squad, 2 squad, 2 squad. Começar. Rapaz, é bot mesmo, Daniel? Ih, rapaz. Só tem boot aqui, Daniel. E quando não é boteca, é os caras novatos, doidão. E quando não é boteca já está sendo por Dolphins?